Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser Bom Dia Hoje segunda-feira, dia 8 de abril, né gente? O que a gente tá trabalhando aqui esse mês, né? A verdadeira natureza da fé, e a gente tem falado muito sobre a fé aqui no canal Porque é ela que impulsiona os seus desejos a se realizar, a se manifestar aqui na sua vida agora É através da fé, é através desse trabalho, dessa prática de trazer pra sua vida diária que os seus desejos vão se realizar E como eu falo, né gente? Tudo que a gente pratica, tudo que a gente repete, a gente entra aí na perfeição da nossa prática, da nossa repetição E isso, gente, é constante na nossa vida Então, escutem mais vezes esses preceitos, trabalhem a fé dentro de vocês A fé, a confiança em você, a confiança de que aquilo vai dar certo na sua vida É a fé que propulsiona aí os seus desejos a se realizar aqui Quando você acredita em você, quando você acredita nos seus sonhos, tudo dá certo Mas tem que acreditar e sentir que aquilo vai dar certo Por isso que esse mês nós estamos trabalhando aí, né? A verdadeira natureza da fé Tudo é muito congruente aqui, né? Quando eu falo pra vocês Tudo vem aí de acordo com uma orientação, com uma inspiração mesmo aqui pra vocês Por isso que eu sempre trago esses conhecimentos, esses estudos aqui pra vocês Porque eu quero que vocês sejam aí milagres na vida de vocês Eu quero que vocês façam milagres na vida de vocês Entendeu? Porque o milagre é pra ser uma rotina na vida de vocês Não pra ser um evento, tá bom? Eu quero que vocês sejam aí apontados como Nossa, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem É uma pessoa de muita sorte Mas não é sorte É trabalho É trabalho mental É trabalho emocional É trabalho de sentimento De coração De sentir aquilo que você quer aí Tá bom? Vamos lá pro nosso preceito do dia 8 de abril Oração é um contato pessoal entre Deus e o homem A oração não precisa ser feita necessariamente com o objetivo de obter algum resultado Oração é um contato pessoal entre Deus e o filho de Deus Que é você É absolutamente necessário que o filho de Deus Que é vida oriunda de Deus Estabeleça um horário para manter contato pessoal com o seu pai Voltando a sua mente Voltando a sua mente a ele O ato de manter o contato com Deus é extremamente sublime E a obtenção ou não de resultados está fora de questão O objetivo deve ser somente o de manter contato com Deus Para o homem que recebeu a vida de Deus O ato de voltar a sua vida ao seu pai proporciona somente alegria Então o que ele está querendo dizer aqui Que a gente leu até ontem E ele fala o que? A oração, gente É pra você se conectar com a energia Sintonizar Se conectar com o que? Com a essência de Deus Com a frequência de Deus Porque Deus é o que, gente? Deus é a harmonia É perfeição É beleza É saúde perfeita É prosperidade É amor É abundância É tudo o que existe Então quando você faz a oração É pra você se conectar com Deus Pra você conversar como se você estivesse conversando com um amigo Contemplar a imagem verdadeira Contemplar a vida E contemplar é o que, gente? Agradecer tudo o que você tem Então quanto mais a gente agradece Mais as coisas acontecem de melhor na nossa vida Tudo de melhor acontece na nossa vida Quanto mais você agradece Mais coisas de melhor acontecem na sua vida Então por isso que a gente faz a oração A oração é em agradecimento Aquilo que você deseja ser, ter e fazer Então Contemple a vida de Deus em você Contemple o quanto você é amado por Deus O como você foi criado na perfeição e harmonia Na beleza Na saúde perfeita Agradeça tudo o que você está vivendo aí É assim que a gente entra em contato Esqueça o resultado Porque se você estiver em contato Em sintonia Na frequência de Deus O resultado virá infalivelmente De tudo o que nós temos estudado aqui Eu acredito que vocês já estão aí Percebendo que na verdade Você não precisa pedir nada pra Deus Deus já sabe tudo o que está no seu coração É só você agradecer Aí vocês podem estar pensando Nossa Cris Mas é muito difícil, né? Realmente, gente Por quê? Porque a gente só vê aquilo que está manifestado É muito mais fácil, né? Você ver o visível que está manifestado Do que o invisível que não está manifestado É muito mais fácil É muito mais fácil você escutar a televisão Que está passando ali imagens Mas e se você se apegar Nas imagens que você quer viver Na riqueza que você quer viver Na saúde que você quer viver Na prosperidade que você quer viver E se você se apegar A estas imagens E se você se apegar A estes sentimentos Maravilhosos De alegria De amor De compaixão Em vez de se apegar Às coisas que aparecem na televisão Ou aí Na sua casa mesmo As pessoas vão achar que você é doida Que nem eu As pessoas Ah, a Cristiana vive no mundo Da lua, né? Mas, gente Eu acredito Eu tenho fé E a minha fé é inabalável Hoje eu não deixo ninguém mais falar Você não pode Ah, isso não vai dar certo Hoje eu não deixo mais ninguém falar isso Porque eu já deixei Eu passei Dez anos da minha vida Deixando o meu poder Nas palavras dos outros Nas estatísticas No jornal Na novela Eu já deixei meu poder Em tudo isso aí Hoje eu não deixo mais Meu poder está aqui, ó Dentro de mim E eu quero que vocês Tomem posse desse poder E o poder Como eu falei outro dia Qual é o seu poder? É a fé Esse é o seu poder Esta é a sua vitória Em cima de tudo Que está sendo manifestado Na sua vida Que você não quer É a fé De que vai dar certo Esta é a sua arma A fé Inabalável De que você Pode sim Ter Ser E fazer Tudo o que você deseja Através Da sua fé Da sua convicção Da sua coragem Da sua crença Da seu Acreditar Tá bom? Então É o que ele está falando aqui, né? Olha só A oração Não precisa ser necessariamente Com o objetivo De obter resultados Porque o resultado, gente Já está lá Pronto para você Você não alcança Porque você não acredita Então por isso Que a gente está trabalhando Esse mês aqui A verdadeira natureza Da fé E não sei se vocês perceberam Mas de uns tempos Para cá Os conteúdos Que eu tenho trazido Para vocês aqui É tudo com relação A fé Porque essa É a nossa maior arma Esse É o nosso maior poder A fé Não se percam disso A fé É o seu maior poder E como que a gente Adquire fé, gente? Orando Rezando Repetindo as afirmações Impressionando O nosso subconsciente De que é possível Através do que? Através de leituras Através de depoimentos Através De todo esse conhecimento De todo esse conteúdo Que tem aqui no canal Vocês vão começar A perceber que vocês Começarão a ter mais fé Mas não é uma fé Vaga É uma fé Estruturada No seu poder Tá bom? No seu poder Vamos ler mais uma vez aqui? Oração É um contato Pessoal Entre Deus E o homem A oração Não precisa ser feita Necessariamente Com o objetivo De obter algum resultado Oração É um contato Pessoal Entre Deus E o Filho De Deus É absolutamente Necessário Que o Filho De Deus Que é vida Oriunda De Deus Estabeleça um horário Para manter contato Pessoal Com o seu pai Voltando a sua mente A ele O ato De manter contato Com Deus É extremamente sublime E a obtenção Ou não De resultados Está fora de questão O objetivo Deve ser somente O de manter contato Com Deus Para o homem Que recebeu A vida A vida de Deus O ato De voltar A sua vida Ao seu pai Proporciona Somente Alegria Que coisa linda Né gente Esse preceito Eu espero Que vocês Tenham aí Uma semana Mais abençoada E mais um dia Abençoado Aí na vida De vocês Fiquem em paz Tenha fé Acredite No seu potencial Infinito Até amanhã Com o preceito Do dia Nove de abril Eu espero Vocês aqui Seis horas Da manhã Para vocês Começarem o dia Maravilhosamente bem Até lá